Salve meu irmão, salve minha irmã, seja bem-vindo e bem-vinda a este vídeo, seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso canal. Se você tem sintonia com a Palavra de Deus, se você tem sintonia com as orações de conexão com o Pai, com o nosso Divino Criador, se inscreve em nosso canal agora, ativa o sino de notificações, vai lá no comentário, coloca o seu nome, o nome de pessoas da sua família que você quer que essa oração possa chegar até eles, que nesta manhã nós possamos mentalizar coisas boas para que possamos, dessa maneira, materializar as vontades do Pai em nosso dia a dia. Hoje de nada adianta fazer uma oração se o seu coração está cheio de ódio, cheio de rancor, que nós possamos alcançar a liberdade total através do amor de Cristo. Vamos entrar em oração em Cristo Jesus. Pai nosso que estás no céu e em toda parte, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita, meu Pai, a tua santa vontade aqui na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor, e perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque só em ti, meu Pai, brilha a luz eterna, a luz do reino, da glória e do poder. Senhor, meu Pai, meu Deus, neste momento o Senhor entro na tua presença junto com os irmãos aqui, nesta oração, para te pedir, meu Pai, que olhe por nós, que a tua graça divina, Senhor, nos alcance neste momento. Que as nossas necessidades, meu Pai, possam ser surpridas, meu Deus, como diz na oração do Pai nosso. Que o amor de Deus, Senhor, toque nossos corações. Que nós possamos verdadeiramente, ó Pai, exercitar o teu maior mandamento, Senhor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a nós mesmos. Como isso é importante, meu Pai, e como as pessoas esquecem, Pai, desse detalhe crucial, para que possamos viver uma vida verdadeira de fé no Pai. As pessoas, meu Deus, estão muito preocupadas com placa de tempos religiosos. Quanto o maior mandamento, na realidade, meu Pai, é amar a ti e ao nosso semelhante. E é dessa forma, meu Pai, que podemos, Senhor, exercitar o maior mandamento de Deus e amar o nosso semelhante. Pois, nessa manhã, Senhor, eu te peço, acalenta o coração dessa pessoa, Senhor. De repente, o que ela precisa, meu Pai, para alcançar o seu milagre, é apenas acalentar seu coração. Abandonar qualquer resquício de ira, de ódio ou de rancor. Que essas pessoas, meu Deus, possam exercitar, Pai, o maior milagre da vida, que é a fé em Deus. E na fé, meu Pai, não existe dúvida. A fé, Senhor, é carregada de certeza, a convicção plena, meu Pai, que o milagre já é nosso. Portanto, meu Deus, se essa pessoa necessita de mudança nas finanças, se essa pessoa necessita de mudança na saúde física, se essa pessoa necessita de mudança no emprego, meu Pai, que ela possa crer plenamente, Senhor, e visualizar todos os dias, meu Pai, o milagre já feito, Pai. E assim ele se fará. Porque é dessa forma, Senhor, que o milagre ocorre em nossa vida. E tu diz na tua palavra, meu Pai, que a fé é a certeza das coisas que não se veem. Portanto, Senhor, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, Senhor, determinamos todos juntos agora, meu Pai, que o milagre se faça presente em nossa vida. Que a nossa fé, Senhor, seja agora o veículo dessa transformação. Porque tu dizes na tua palavra, meu Deus, que os milagres são feitos pela nossa fé, a fé em Deus e a fé no teu nome, do nosso Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu vou orar com você agora, meu irmão, o Pai Nosso, e logo depois, o Salmo 127. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, meu Deus, que venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, Senhor, nos dá hoje. E perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, Senhor. E não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque só em ti, meu Pai, brilha a luz eterna, a luz do reino, da glória e do poder. Vamos agora à leitura do Salmo 127. Todo o bem procede de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, Repousar à tarde, comer o pão que penosamente grande artes. Aos seus amados, Deus vos dá, enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, O fruto do ventre, seu garladão. Como flechas na mão do guerreiro, Assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles, A sua aljava. Não será envergonhado, Quando pleitear com os inimigos à sua porta. Muito obrigado, meu Deus, por este momento. Muito obrigado, Senhor, por cada um dos seres humanos que passaram aqui, Senhor. E fortaleceram essa oração, meu Pai. Pois Tu diz que onde um ou dois estiverem orando no Teu nome, Ali Tu estarás. E aqui, Senhor, passaram pessoas, meu Pai. Filhos Teus, em busca de socorro, Em busca de conforto, Através da fé. Alguns, meu Pai, passaram só para agradecer, meu Deus. Agradecer, Pai, que é o ato de maior contato contigo, Pai. O nosso ato de amor se exerce através do ato da gratidão. Pois muito obrigado, meu Pai, Pela pessoa que passou aqui nessa oração, Simplesmente, Para Te agradecer. E um dia, incrivelmente abençoado, A você que esteve conosco nessa oração da manhã. E um dia, incrivelmente abençoado. Amém.